Comaria, construir uma igreja missionária. Olá você, ligadinho na TV Aparecida. Nós estamos aqui ao redor do altar, na Central da Padroeira, para darmos início com muita alegria esse tempo especial, tempo de festa, tempo de novena, preparação para a grande festa em homenagem, em louvor, a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E aqui na Central da Padroeira, cada dia nós vamos conhecer um pouquinho os devotos, porque como nós estamos num caminho sinodal, queremos conhecer os devotos, os leigos, as pessoas que saem de longe e vêm aqui para fazer a sua devoção, para fazer a sua experiência de Deus e para voltar mais fortalecido para suas casas. E eu vou apresentar a vocês aqui uma pessoa muito especial, muito devoto da Senhora Aparecida, que mora lá na cidade de Goiânia e o seu nome é Dorzino de Carvalho. Uma boa noite, Sr. Dorzino. Boa noite, padre. Sr. Dorzino, quanto tempo faz que o senhor vem participando da festa da Padroeira? Bom, eu tive o privilégio, graças a Deus, hoje que está fazendo 40 anos de devoção à nossa mãe, a essa casa de Deus. E aproveitando o ensejo, eu quero agradecer a todas as pessoas que é devoto, da campanha de devocos, que participam, que ajudam essa casa da mãe. E eu quero dizer que eu estou rejando por todas as pessoas dos caras de Goiânia, de Brasília, do Brasil, todos que me conhecem e quem não me conhece também. O senhor faz parte da família dos devotos há 40 anos também? Eu tenho 21 anos de campanha de devocos. Comecei logo no começo, foi uma coisa de Deus. Para mim é uma benção, é uma benção. Porque antes o senhor participava do clube dos sócios da Rádio Aparecida, que depois se anexou a família dos devotos, não é isso? Justamente, com o incentivo de Dom Gassi, Luiz Cláudio, Dom Heloísio Lão Chagui. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas. Muito bem. E o senhor quer mandar um abraço para alguém lá em Goiânia? Eu quero mandar um abraço para minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos Mochés e todo o povo goiânio. Muito obrigado, senhor Dozino, por o senhor fazer parte da nossa família dos devotos, por o senhor fazer parte dessa grande devoção à senhora Aparecida, e por estar aqui conosco, uma boa novena. E agora nós queremos conhecer duas amigas. Elas vieram daqui de pertinho, de São José dos Campos. Vamos conhecê-las. Como é o nome da senhora? É Bernadette Orbolato. E o seu nome? Tatiana Martins. É verdade que é a primeira vez que a senhora vem aqui? Na verdade, a minha amiga é a primeira vez. Ah, é a senhora, a primeira vez que vem aqui. Sim, fui convidada pela Bernadette para participar da novena. E para mim é uma grande emoção. Sou muito devota e fiquei muito feliz com o convite da minha amiga, que é tão devota de Nossa Senhora, e eu também, para estar aqui nesse momento tão importante. Conte para nós, como é ser devota da Senhora Aparecida? É ficar tranquila, ter paz no coração, né? E a gente passa por tantos pedaços ruins na vida, né? Mas a gente fica tranquila, fica feliz, porque quando a gente tem fé, a gente não tem que ter medo, né? Muito bem. E você quer mandar um abraço para alguém? Quero sim para minha mãe que está assistindo. Primeiro, agradecer a Bernadette por ter me trazido aqui, proporcionar esse momento com Nossa Senhora. E feliz por estar aqui. Um abraço para toda a minha família. E você quer mandar um abraço? Quero sim. Mandar um abraço para os meus filhos que ficaram, né? Que não puderam vir. Para toda a minha família. É isso. É a festa da Padroeira. Nós estamos ao redor do altar, aquecendo nossos corações para participarmos do primeiro dia da novena em louvor à Senhora Aparecida. E agora nós queremos ouvir a Camila, que está lá na outra ponta do altar e ela tem uma pessoa especial que vai conversar conosco. Alô, Camila! Oi, Padre Mauro. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham a TV Aparecida com a Central da Padroeira. Hoje começando esse bonito caminho aí, nosso novenário, para comemorarmos então no dia 12 de outubro, o dia da nossa Rainha Padroeira. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, vamos então ao vivo começar o primeiro dia da novena e essa novena solene da noite. O pregador de hoje, começamos aqui com o cardeal, o arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. E Dom Odilo que vai conversar conosco também. Dom Odilo, queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é poder participar desse primeiro dia. É uma alegria participar do início da novena e faço votos que seja uma novena bem participada, não só com quem está aqui na Basílica, mas também com tantas pessoas que acompanham a novena, pela TV Aparecida, pelas mídias, que seja uma novena bonita, bem participada. Dom Odilo, estamos aí nesse caminho sinodal e o tema da novena nos lembra isso também, né? Esse ano o tema da novena é construir a igreja sinodal junto com Maria. E hoje iniciamos com a reflexão sobre esse tema que vai se desdobrando ao longo da semana, ao longo da novena, em diversas noitadas, com diversos olhares e aspectos dessa temática. É um tema atual, o Papa está chamando toda a igreja a ser mais sinodal, uma igreja em comunhão, participação e missão. Então, acho muito oportuno que durante essa novena, na Nossa Senhora Aparecida, nós estejamos também tomando esse tema como assunto da nossa reflexão. E o cardeal que recentemente esteve com o Papa Francisco na visita à Dilimina, queria que o senhor falasse também sobre esse convite do Papa Francisco para que todos possam participar desse caminho sinodal da igreja no mundo todo. O Papa já lançou esse convite em 2020, portanto, já são diversas as etapas percorridas em todo o mundo. Agora tem mais uma etapa que é das assembleias do sinodo em âmbito continental para finalmente, em outubro do ano que vem, em 2023, reunir a Assembleia do Sínodo em Roma. Será um momento muito especial para a igreja tomar consciência de si mesma, aquilo que a igreja é a partir de Jesus Cristo e aquilo deve ser ao longo do tempo. E esse ano a gente está com um retorno aí, com a presença de todos os devotos. Ano passado, gradualmente, eles foram voltando, mas é bonito ver a casa cheia assim logo na primeira noite, né, Dom Odilo? Pois é, o povo está com saudade de voltar para a casa da mãe, né? Sejam todos bem-vindos, que seja um momento bonito todas as noites dessa semana. Dom Odilo, muito obrigada, viu? Uma boa pregação para o senhor logo mais, boa novena. Boa novena a todo mundo, todos os telespectadores e Nossa Senhora Aparecida, olhe por nosso país, nossa igreja, nossas famílias, todas as comunidades. Sejamos um povo unido que caminhe com Jesus Cristo. Muito obrigada, viu, cardeal de São Paulo, Dom Odilo, Pedro Scherer, então pregador dessa primeira noite de novena solene aqui na casa da mãe. O tema desse ano é com Maria caminhar juntos para construir uma igreja missionária. convite do papo, então, para que possamos nesse caminho sinodal caminharmos juntos. Eu vou mostrar para vocês porque agora o coral está passando a música aí, os cantos para logo mais e o pessoal já está todo mundo aqui, ó, esperando para essa noite logo mais. Então, essa primeira noite da novena, vou pedir para o pessoal dar um tchauzinho para quem está em casa, dar um tchau para todo mundo que está em casa. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, não é mesmo? Vamos conversar com o pessoal aqui. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Maria Aparecida, sou da cidade de Guidoval, Minas Gerais. Todos os anos a senhora vem aqui? Todos os anos eu participo, graças a Deus. E como é? Já está no primeiro dia da novena? É gratificante demais, a vontade é de gritar. Gritar, estou aqui, mãe. Qual é o pedido especial para a novena desse ano? Olha, o pedido é pelo fim dessa pandemia, que ainda não acabou, e pela paz no mundo. Está precisando, né? Estamos precisando. Boa novena para a senhora, boa noite, viu? Obrigada, boa noite. Olha, vamos conversar com mais uma devota de Nossa Senhora aqui. Como é o nome da senhora? É, na Aparecida. A senhora veio de onde? De Curitiba. Que maravilha, e vai ficar todos os dias? Vou ficar aqui até dia 6. E é a primeira vez ou a senhora sempre vem? Faz sete anos que eu participo da novena. Tem algum pedido especial que a senhora trouxe esse ano? Somente agradecer a Nossa Senhora. Tá bom, muito obrigada, viu? Boa novena para a senhora. Então, você que está em casa, que gostaria de participar conosco, mas não pode estar aqui, poste uma foto na sua rede social, monte aí o seu altar, coloque a sua Bíblia, a imagem de Nossa Senhora, tire uma foto e coloque hashtag eu na novena. E a sua foto vai aparecer aqui no momento da nossa transmissão, no momento da novena. Faça uma foto bem bonita com a sua família, viu? Queremos agradecer também a nossa família dos devotos. Já que estamos nesse caminho sinodal, é a família dos devotos que caminha junto aqui com o Santuário Nacional, com milhares de devotos da mãe Aparecida. Obrigada a você, que é da nossa família dos devotos. Se você ainda não faz parte, ligue para a Casa da Mãe 0300 210 1210. Então, hoje, primeira noite da novena solene, a pregação será com o cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. E amanhã, às 15 para as 3 da tarde e 15 para as 7 da noite, a gente te espera com a Central da Padroeira, com todas as informações sobre esse bonito caminho aí para chegarmos até o dia 12 de outubro, onde vamos celebrar, então, a nossa Rainha Padroeira. A gente te espera, uma boa novena para você, junte toda a sua família e reze conosco nesses nove dias. Uma boa noite a todos. Até amanhã. E aí Obrigado.